E o Nápoles já tem o ataque mais concretizador da Série A, chega aos 21 golos, a equipa mais concretizadora. Está no ataque o Nápoles de Lorenzo, o cabeceamento e o golo. É o 4 a 1 para o Nápoles, marca o Uruguaio Oliveira. É um final de jogo com o Nápoles a mostrar quem manda. 4 a 1, golo do Uruguaio Oliveira aos 90 mais 6. O jogador que substituiu o Mário Rui, o lateral esquerdo Matias Oliveira. O jogador que o Nápoles contratou ao Getafe, estreia-se a marcar com a camisola do Nápoles e faz o quarto da equipa de Spalletti em Cremona. É um final de jogo avassalador da equipa napolitana. Marca Oliveira aos 90 mais 6. A vitória já não foge ao Nápoles e mais do que isso, a equipa de Spalletti consegue construir aqui uma goleada.